Alô Jefferson Roxo de Canoas Eu sou Mateus Comaceto Estou aqui rapaz Para te desejar um feliz aniversário Muito sucesso, muito amor Muita paz em sua vida E para toda a sua família Que essa data se repita por muitos e muitos anos Então vou fazer aqui um pedacinho Do feliz aniversário para ti, meu amigo Mais ou menos assim Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Aí rapaz, fica com Deus, viu? Bração!